Stream, iniciei... Já está a barata, não foi? Fui. Já está. Ligação é excelente. Para já. Prontos. Isso é bom. Para já. A minha avó foi-me comprar uma... Uma bivalde que a minha acabou. A 4. E... Estão travados? Stream. Está. Mais pesado. Para mim não gostou sequer. Para mim não me aparece. Não é? Não é?